Estamos de volta com o Tudo de Bom e olha só, gente, você pode acompanhar todos os bastidores nas redes sociais. Lá nós temos conteúdos exclusivos, curiosidades e muito mais. Acesse nosso Instagram, arroba Tudo de Bom, underline a L. Deixa lá sua sugestão de assunto, tá certo? E vai que você aparece por aqui também com a gente. Vem sentar no nosso sofá. Siga também o arroba TV Ponta Verde Oficial. Quero sua participação. Olha só, quem pretende fugir da folia e buscar algo mais tranquilo, ficar mais em família, ficar descansando, a dica é passar os dias de carnaval nos retiros espirituais. É uma excelente opção também. A Erika Henriquez, que faz parte de uma comunidade religiosa, já tá aqui comigo e vai passar os detalhes pra gente sobre o retiro. Erika, bem-vinda, minha linda. Como é passar esses dias de carnaval, onde as pessoas estão curtindo, pulando, bebendo, dançando. Passar em família, passar num retiro. Como é pra quem não conhece? Bom dia, Monique. Primeiro, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui mais uma vez no Tudo de Bom. Bom, passar esses dias de carnaval, no retiro espiritual, no renascer, é tudo de bom. Opa! O que acontece, por lá, Erika? O nosso retiro, nós vamos começar no sábado, aliás, no domingo. No sábado, a gente, na comunidade, a gente vai montar o retiro, a gente vai trabalhar. Todo mundo junto. Todo mundo junto, envolvido pra poder a gente montar, que esse ano vai acontecer no Colégio de Santa Úrsula, aqui na Jatiuca, pertinho, né? Então, fica um ponto conhecido pra todo mundo, vai acontecer na escola mesmo, onde acontecem as aulas. e vai de domingo, segunda e terça-feira. Então, lá, vai ter, além de muita alegria, porque vai ter louvor, vai ter dança, vai ter brincadeira. Tem momento pra tudo. Tem momento pra tudo. A programação é bem intensa, viu, Monique? E tem um tema esse ano? Tem um tema, é o tema aqui, ó, da nossa camisa, né? Pra Deus, nada é impossível. A palavra de Deus, o Evangelho de Lucas, onde a gente vai ter pelas manhãs a pregação do tema central. E as tardes, elas são divididas entre os cursos, pra quem já fez o Seminário de Vida no Espírito Santo. Então, a gente tem curso pra jovem, a gente tem curso vocacional. Então, pra quem já fez, e pra quem nunca fez o Seminário de Vida no Espírito Santo, aí a gente tem a oportunidade de oferecer o Seminário de Vida. E pra quem também tem crianças, que diz assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer, né? Minhas crianças, onde é que eu vou deixar as crianças? Vai levar a criança também pro Renascer. Vai ter o Espaço Kids. Porque tem o Espaço Kids, tem o Renascer Kids. E as crianças não só vão brincar, as crianças também vão viver essa oportunidade do retiro. Tem toda uma forma de falar pras crianças, o retiro das crianças, tem o momento de oração das crianças, tem a adoração pras crianças também. Tem o momento folia também de vocês? Eu sei que tem. Tem o momento folia e muita folia, viu? Não é pouca folia não. Agora uma folia diferente, com alegria realmente que não passa, uma alegria que vai transformar a nossa vida do amor de Deus que não passa, do amor de Deus que é único, que é gratuito, que é contínuo e que não acaba na quarta-feira de cinzas. Verdade. Tem participação também, né? De padres que virão. Conta tudo pra gente. Tem um padre que foi recém-ordenado, o padre Marcelo Sales, que é também da nossa comunidade, que ele está vindo de Fortaleza diretamente pra poder pregar esse retiro pra nós. Ele vai também, além de presidir missas, outros padres também da nossa arquidiocese, que são amigos que estão sempre colaborando conosco, também presidirão algumas missas. E estarão lá disponíveis pra confissão, pra poder atender as pessoas, pra dar direção espiritual pras pessoas. Então, além dos membros da comunidade também. Então vai ser bem diferente. Erika, como você observa, você há tanto tempo à frente dessa comunidade, como é que você observa as pessoas que chegam, às vezes chegam até com problema, com dificuldade, e vão mesmo pra tentar se encontrar, encontrar uma paz. Mas você, com tanta experiência, né? Tem visto muita história como essa. Como é que você vê a diferença de quem vai pro retiro e na saída? Como é essa mudança? Monique, as pessoas, elas chegam com um vazio, sabe? Um vazio que a gente percebe que as pessoas procuram, no sentido do mundo, aquilo dos prazeres que o mundo oferece e que, na verdade, passam, que não preenchem. Que são aquelas coisas momentâneas e que simplesmente se vai. E que as pessoas que têm a oportunidade de participar de um evento como o Renascer, elas vivem literalmente o que o tema do retiro dá pra gente. Renascer, uma experiência diferente. Uma experiência que, de um renascimento, de um renascimento, como diz a própria palavra de Deus, né? Da ser da água e do espírito. Não é voltar pra barriga de novo da mãe, né? Mas sim da água e do espírito. E quem quer participar, Erika, então? Quem se interessou, quer ir pro retiro espiritual, fugir da folia, o que fazer? É gratuito? É gratuito. Passa o horário, passa os dias aí pra gente. Quem quiser participar, é só chegar. É só chegar que a gente vai estar lá com a nossa equipe de acolhimento. Local, hora. Recebendo você. Então, você pode chegar lá. A partir das 8 horas da manhã, no Colégio Santa Úrsula, a partir do domingo, nós estaremos lá recebendo você. Então, domingo, segunda e terça-feira, por favor, no Colégio Santa Úrsula, na Jatiuca, nós estaremos esperando você para renascer e viver um carnaval diferente. Muito bem. Obrigada, Erika. Obrigada a você, Monique. A Xará também, Erika, Dalton querido, pessoal do Itinerantes, obrigada pela presença de vocês hoje. Obrigada a vocês pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Voltem sempre, tá certo? Pode chamar. E o Tudo de Bom vai ficando por aqui, gente. Obrigada pela sua companhia. Amanhã a gente se encontra de novo aqui na TV Ponta Verde, sempre às 11h25. Fique agora com o Siqueira Júnior e o Plantão Alagoas. Em seguida, tem o Jornal do Dia. Até amanhã. Beijão. Tchau. 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 Tchau.